Tudo que é Deus Avisa meus planos em mim Desvenda meus olhos Que me faça ver o Teu poder Avisa meus planos em mim Desvenda meus olhos Que me faça ver o Teu poder Tira de mim O que me pede de sempre Vossa fé e o medo Tudo que é Deus Foram os carros Que levam os seus carros Venham perdidos E no nome E na visão Aconteceu Nós estamos para adorar o Senhor aqui E agora a gente vai fazer isso até Para a gente poder continuar As pessoas que virão Logo após o amor também E agora a gente vai acabar me falando sobre O Senhor que está Nas mãos do homem O Márcio Ale Que nos formou O pobre da terra E também O seu fundo de vida Nos deu O seu fundo de vida É a sua própria Que nos formou Para o céu Para o céu Moldar, tu és Deus, a tesão de mim, nas mãos do oleiro me entregue inteiro pra ser, quebravo e refleto nas mãos do oleiro, sou restaurado pra ser, um novo vaso. Moldar, tu és Deus, a tesão de mim, nas mãos do oleiro me entregue inteiro pra ser, um novo vaso. Moldar, tu és Deus, a tesão de mim, nas mãos do oleiro me entregue inteiro pra ser, um novo vaso. Moldar, tu és Deus, a tesão de mim, nas mãos do oleiro me entregue inteiro pra ser, quebravo e refleto nas mãos do oleiro me entregue inteiro pra ser, um novo vaso. Moldar, tu és Deus, a tesão de mim, nas mãos do oleiro me entregue inteiro pra ser, um novo vaso. Moldar, tu és Deus, a tesão de mim, nas mãos do oleiro me entregue inteiro pra ser, um novo vaso. Moldar, tu és Deus, a tesão de mim, nas mãos do oleiro me entregue inteiro pra ser, um novo vaso. Moldar, tu és Deus, a tesão de mim, nas mãos do oleiro me entregue inteiro pra ser, um novo vaso. Nosso maravilhoso Deus, nós cantamos a necessidade de sermos remodelados, transformados, passamos pelo processo da santificação. Por isso estamos aqui nessa tarde, Senhor. Nós não temos nenhum valor, mas Jesus Cristo é a nossa grande justiça. Por favor, Pai querido, restaura a tua igreja. Começando por cada um de nós. Que nós possamos ver que este mundo não vai muito longe. E que é preciso que a transformação aconteça aqui embaixo, aqui na terra, antes de irmos para o céu. Que realmente a santificação possa ser uma realidade na nossa vida. Que o Santo Espírito, vital para o crescimento da tua obra, possa ter lugar em nosso coração. Que nós possamos clamar, pedir este presente tão necessário para nós cumprirmos a nossa missão e assim Jesus voltar a este mundo. Abençoe o pastor Fernando, que ele possa continuar sendo usado por ti. Nós suplicamos agradecidos por Jesus. Amém. amém. amém sim A qualquer ser Força sempre igual Só nos caras E sempre nos morrer A qualquer ser Que não me calou Sua vida E não me calou Sua vida E não me calou Sua vida 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Eu queria só um trecho. Depois de ouvir essa música. Sobre a convicção do pecado, lembre-se de que morri por vocês. Quando opressos, perseguidos e afluídos por minha causa e a do evangelho, lembre-se de um amor tão grande que por vocês dei a minha vida. Quando seus deveres parecerem duros e severos e demasiadamente pesados os seus encargos. Lembre-se de que, por amor de vocês, te pudei a cruz, desprezando a vergonha. Quando seu coração recua ante a dolorosa prova, lembre-se de que seu Redentor vive para interceder com vocês. Amém. Amém. Sobre tudo isso. Para que você pudéssemos também vencer no mundo assim como a mensagem. Agora a gente vai, a pão na barriga aqui, a gente vai cantar uma música. E essa música está no meu primeiro CD. E também foi, ela foi também um dos CD jovens, de alguns anos atrás. No nome dessa música, Quero Recomeçar. E é a música de um amigo meu, mas quem gravou, eu gravei ela no meu primeiro CD. E a gente cantava no Ministério do Toronomô, que é o grupo que a gente criou em Vitória. E ela fala da nossa caminhada. Cada dia a gente precisa recomeçar com o nosso Senhor Cristo, Jesus Cristo. Precisamos pedir a misericórdia dele. Cada dia buscar o Espírito e buscar a graça do nosso Senhor pela nossa vida. E aí Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Amém. É muito bom ouvir essas canções que nos mexem com o nosso coração, com a nossa mente. Obrigado Douglas. Muito obrigado. Deus continue guiando a sua vida nesse ministério. Irmãos, nós teremos um momento muito, 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 muito especial que nós sempre aguardamos em todo o nosso family camp, todas as vezes no sábado à tarde. É uma garotadinha muito esperta que está chegando aí. Mas antes de eles chegarem, eu quero dizer para vocês que a igreja de língua portuguesa não para em todo o lugar, quer seja Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, qualquer outro lugar dentro da Southern New England Conference. E para dizer isso, lá na escola da GBA, na Greater Boston Academy, no dia em outubro, vão também ter um encontro com o pastor Ivan Saraiva, naquela região lá. Está chamado de Reencontro. Está certo? Vai ser em outubro. O pastor Ivan Saraiva esteve conosco no Kemi há dois anos atrás. Lembram-se? Foi realmente uma bênção. E ele vai estar naquela região, na região de Boston, em breve. Deixa eu dizer para você uma coisa. Enquanto as crianças, elas não precisam esquentar os motorzinhos delas. Você que é pai sabe que eles já acordam com 100%. Não é verdade? Eles são assim. É uma bênção. Eu sei quando eu tinha meus filhos pequenos. Hoje também continua não sendo muito diferente com os adolescentes e os jovens que estão se tornando. Nós sairemos para a janta e voltaremos depois na janta para cá. E se você quiser ganhar a última oportunidade do leilão, os mais alguns valorzinhos aí para o leilão, será a última oportunidade logo após a janta e você precisa estar aqui até às 7 horas e 35 minutos. O programa começa às 7h30. Você vai ter 5 minutos para chegar. Após o 7h35, você não recebe mais o seu acampito. Tá bom? Tia Cecel. Como é que foi com as crianças lá? É? É agora? É o momento? Já? Tá bom. Quem que eu chamo então? Tá bom. Então é você. Então vou chamar com vocês, tia Cecel. Descrente o dia dos grandes. Tá bom? Mas, gente, hoje de manhã a gente fez um momento especial com as crianças. Fizemos um momento especial com as crianças. A Xiomara, né? Xiomara, de fato Ela organizou tudo A gente se conversou Durante esse tempo E no fim, durante essa semana Ela precisou passar por uma cirurgia, né? Mas a gente fez lá A Rivania, isso Ela nos ajudou Mais a nossa amiga aqui E eu vou pedir para as crianças Subirem por esse lado aqui Sem correr, não precisa correr Ó, pela escadinha, tá bom? Quem esteve hoje lá embaixo De manhã Os maiores atrás E os menores atrás Tá bom? Tá bom? Tá todo mundo aí Pastor Cai aqui ou não? Não acontece? Segura Os menores pra frente Cristo vem na frente Vamos lá Nós vamos cantar duas músicas Bem conhecidas A primeira é da Eu sou feliz E gente A nossa banda É exclusiva Gente Não sei se vocês notaram A banda toda Que nos suveliza Adolescentes Que vão tocar pra gente Tá bom? Vamos cantar Hein, crianças Lembram da batida das palmas? Lembram? Vamos lá E quem souber Canta com a gente Ok? Ok 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 Isso E esse E aí Música Vamos pedir para a igreja para ser juntos, só que, ó. Agora vamos falar aqui, ó. Música 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 A outra música que eles viram cantar é a música que está no Adoradores 3, cópia de Jesus. Eu fui feita para ser cópia de Jesus. Vamos lá? Música 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 Vamos ver se eles escapam palma, porque vocês já não escapam mais, né? Mais uma, agora só eles, tá bom? Só eles. Um, dois, três e... Tá certo, filhão, só mais ou menos, não só vocês agora, não só vocês, lá. Um, dois, três e... Foi legal, né? Então, vocês vão fazer junto, tá bom? Tá bom. Tchau, um, dois, três e tal, uma, seinenque, inteiço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fui feito pra ser e pra ser Eu fui feito para ir onde ele foi Eu fui feito pra ser e pra ser Cantado o seu amor, cantado o seu amor Se isso for fazer, quem lhe vai Vou ajudar a quem precisa compartilhar Compartilhar, compartilhar, compartilhar Se eu for fazer, quem lhe vai Vou ajudar a quem precisa compartilhar Compartilhar, compartilhar, compartilhar Sou discípulo de Jesus 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 Eu fui feito pra ser minha servidora Eu fui feito para de onde ele foi Eu fui feito para ser, pra dar o seu amor Pra dar o seu amor Se eu for fazer o que ele faz, vou ajudar a mim Precisa compartilhar louvão, compartilhar, compartilhar, compartilhar Isso eu vou fazer, quem me faz hoje para mim? Precisa compartilhar louvão, compartilhar, compartilhar, compartilhar Sou discípulo de Jesus, sou discípulo de Jesus Sou discípulo de Jesus É isso aí, somos todos discípulos de vosso Jesus Obrigada, Banda, valeu, foi ótimo Criança, por lado de cá, descendo. Criança, por lá. Criança, por lá. A música fala, eu quero louvar a Deus com tudo que eu te perco. Do fio. Então, por que vocês não falaram assim que eu parei? Não é verdade? Eu quero louvar a Deus com tudo que eu te perco. Do fio. Porque todo mundo se torna criança, por favor, gente. Vamos lá, pode encantar comigo, tá bom? Tá tendo palmas, vamos lá. Eu quero louvar a Deus com tudo que eu te perco. Do fio de cabelo até o dedão pro pé. Cabelo bem lavado, limpo e penteado. Não pode parecer um pico, senão o passarinho vai me devolver. Eu quero louvar a Deus com tudo que eu te perco. Do fio de cabelo até o dedão pro pé. Eu quero louvar a Deus com tudo que eu te perco. Eu quero louvar a Deus com tudo que eu te perco. Eu quero louvar a Deus com tudo que eu te perco. Do fio de cabelo até o dedão pro pé. Nos meus meus ouvintes, o céu não vai ser um prazer. Somente as coisas boas e as ruins de verificar. Eu quero louvar a Deus com tudo que eu te perco. Do fio de cabelo até o dedão pro pé. Com a minha roupinha que serve pra louvar. Precisa estar bem, limpo e senão meus amigos vão me deixar. Eu quero louvar a Deus com tudo que eu te perco. Do fio de cabelo até o dedão pro pé. As minhas ruas mãos que foram feitas pra servir. Eu quero louvar a Deus com tudo que eu te perco. Do fio de cabelo até o dedão pro pé. Eu quero louvar a Deus com tudo que eu te perco. Eu quero louvar a Deus com tudo que eu te perco. Eu quero louvar a Deus com tudo que eu te perco. E a mãe dela falou assim Fala pra tia qual a música que você gosta E ela falou assim Eu gosto da música Do papel de chifete Flávia Eu cantei Desde o papel de chifete No chão E aí cantei Quando eu cantei, aí deu um sorriso Coisa mais linda, né? Então vale a pena a gente trabalhar com esses pequenos E dar o nosso melhor Pra eles, porque Eles são o futuro, né gente? E nós precisamos, como pais A maior responsabilidade é como pai E não como professor Mas como pai A educar e elevar as famílias do Senhor Eu vou cantar essa música Que a rainha tanto gosta E que não está aqui hoje, né? Pra ouvir Mas, quem sabe amanhã eu esteja, né? Tem um clique aqui, agora se está aqui em cima Não assiste o clique lá de lá de cima Tá bom? Vamos lá Olha o que é bom, gente Desde o papel de chifete no chão Até uma mata Tudo em destruição Desde o chifete no chão Desde o chifete no chão Desde o chifete no chão Até a mata com destruição A nossa parte é apresentar E não deixar o bichinho chorar Com os criados pra governar Uh, 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 uh Toda a natureza cuidar Uh, 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 uh Meu cachorrinho amar Uh, uh, uh Todas as plantinhas errar Uh, uh, uh Que Deus criou o meu mar Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o quê? Tem que chegar, hein? Bom, eu quero começar cantando. Eu vou cantar uma música que eu já cantei em algumas vezes, mas é antiguinha também. A gente fez um medre das músicas que eu cantei para a gente poder passar. Hoje, alguém perguntou, acho que o Márcio perguntou hoje de manhã se você tem uma música que fez parte da sua história de conversão, né? Uma vez que a gente não tenha uma na conversão, a gente tem músicas que foram fazendo parte da nossa vida, né? Ao longo dela. E aí eu vou cantar algumas músicas. Gostaria que você cantasse junto comigo e quem sabe no meio dela já tem alguma que fez parte da sua vida também. Toma tua cruz. Toma tua cruz. Toma tua cruz. E segue a Cristo, quero ouvir. Cada dia, há que entender, pois Ele te ama, vem pra luz, toma tua cruz, e segue a Jesus. Se a gente acreditar em mim, o mundo irá mudar, de verdade, ele deve o poder, parceiro, pra quê? Parceiro de Jesus. Obrigado. Canta comigo, vamos lá, quero ouvir. Obrigado. O caminho do Senhor, hoje eu estou transformado, obrigado, o caminho do Senhor, só você. Hoje eu estou transformado, obrigado, o caminho do Senhor. Hoje eu estou transformado, obrigado, o caminho do Senhor. Eu estou transformado, obrigado, o caminho do Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.